Na economia, a arrecadação no Brasil segue crescendo. Boletim de Samy Dana. A arrecadação de impostos, contribuições de mais receitas federais, traz um alívio de fim de ano para os problemas fiscais do país. E de quebra, é mais uma estatística para mostrar números positivos sobre a recuperação da nossa economia. Em novembro, a Receita Federal registrou aumento real, ou seja, um aumento descontado da inflação de 7,31% na arrecadação em comparação ao mesmo período de 2019. Em cifras, é uma arrecadação levemente acima dos 140 bilhões de reais contra uma de 130 bilhões e meio no ano passado. Foi o melhor novembro desde 2014. Também foi o quarto mês em seguida que a arrecadação subiu na comparação com o mesmo período de 2019. Segundo a Receita, contribuíram para esse aumento da arrecadação, a melhora da economia e o recebimento de quase 15 bilhões de tributos adiados no mês de junho por conta da pandemia. Também foi impactada pela queda da alíquota do imposto sobre operações financeiras, de OF, e o crescimento de mais de 95% nos valores compensados pelas empresas. Ou seja, se entraram alguns valores a mais, também houve pagamentos a menos. Nos 11 primeiros meses do ano, a arrecadação ainda cai praticamente 8%. Uma queda de 131 bilhões causado pela pandemia do coronavírus e também desses adiamentos que foram anunciados pelo governo. Apesar da recuperação recente, muito da queda pode ser atribuída à indústria, que não se recuperou totalmente em seus subsetores. Mas olhando a arrecadação junto com a parte da indústria que se recupera bem e também com a expansão que considera a construção civil, podemos dizer que estamos recuperando, retomando o rumo. Não sei se é na forma de ver como muitos gostariam, como diz o ministro Paulo Guedes, ou se é outra letra. Tem gente falando até que é uma recuperação em X. O fato é que existe recuperação e o dado da arrecadação volta a crescer em um ano em que o déficit deve ser de quase 850 bilhões de reais devido ao dinheiro que foi usado pelo governo para recuperar os danos da economia. De qualquer forma, tudo isso sinaliza que o saldo é negativo do ano, com a dívida pública perto dos 100% do PIB. Pelo menos agora, no segundo semestre, ela parou de crescer. E continuando assim, temos boas perspectivas fiscais para 2021.